Boa noite, Chico. Oi, professor. Ontem eu estava vendo uma reportagem no G1 de duas moças que compraram uma DV na Honda e já pagado até razoavelmente caro, na reportagem de forma que foi R$ 34 mil na prestação, então deve ter sido com entrada e financiamento. E quando elas saíram, em oito minutos, elas foram furtadas. Minha esposa me mostrou. E absurdo, né? Vendo o vídeo, tudo na reportagem, ela saindo, não tinha placa. E algumas coisas assim que eu pautei ali que eu achei meio absurdo. Primeiro, será que o vendedor não aconselhou, já que ia fazer um financiamento? Por que não incluiu também já o emplacamento, já saía com placa? Porque nesse caso já dava para colocar a polícia pelas câmeras, já buscar uma identificação melhor. Porque, vamos analisar, sem placa não tem nem, não sei, quase que impossível. Já foi. No Rio de Janeiro ainda? É quase impossível. Acabou. A moto some. Encontra essa moto. Outra coisa, a importância até de canais como o seu, pela informação que eu aprendi muito, e o Edu também fala muito sobre isso, né? Edu da BNP, gente. O seu patrocinador também. Colocar seguro. Como é importante colocar seguro? Porque se eu tivesse colocado seguro, com oito minutos já saía com a loja, já saía segura da loja. E, nossa, que dó das moças, né? Uma outra coisa também que eu achei absurdo, 34 mil reais numa ADV. A Honda está de sacanagem, né? Tudo bem, financiamento, parcelado, mas numa ADV. Puxa vida, Chico. E, novamente, avisando, a importância de canais como o seu, ou de avisar as pessoas, porque, cara, seguro é muito, mas muito importante. Coitada das moças. Tomare que encontre as motos. Encontre a moto. Mas, sem placa, Rio de Janeiro, infelizmente, sendo até pessimista, acho que nem conta mais não. Infelizmente. E por que eu estou comparando até hoje com o vídeo do Edu Mototente, que ele falou um pouco sobre isso, mas da Urba, né? Que, sendo chineraio, não chama tanta atenção. Então, para grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E com a criminalidade do jeito que está, às vezes é melhor pensar numa opção, porque as pessoas falam, ah, recompra, vou ver, recompra, né? Vou revender. Como que eu vou fazer para vender? Depois, vou perder dinheiro. Gente, se eu compro uma ronda dependendo e sair até sem seguro, perde da mesma maneira. Então, é melhor perder na revenda, mas, mesmo assim, ter o seu patrimônio, né? Já que não vai chamar a atenção da criminalidade. E, Chico, um abraço e tudo de bom. Professor Leandro, um beijo. Isso só reforça a necessidade de se fazer seguro. E é por isso que eu falo aqui para vocês para fazer o seguro da BNP. O Edu, que é da BNP São Paulo, eu vou colocar também aqui na descrição o contato do Edu, tá? E o contato do Renan. Vou colocar o banner aqui do Edu, BNP São Paulo, que atende o Brasil inteiro, e também do Renan. Vou dividir aqui e vou colocar o banner tanto do Edu com o contato do Edu quanto o contato do Renan da BNP. Entre em contato com ele. Tanto o Edu quanto o Renan. Pode falar com qualquer um dos dois. Manda mensagem para o Edu, tá? Mas se vocês quiserem também falar com o Renan, fica aí ao gosto de vocês. É BNP, tá? Inclusive, o Renan, ele vai encaminhar para o Edu também. E vale a pena vocês fazerem como eu faço. Todas as motos que eu compro, todas, sem exceção, elas, antes de saírem da concessionária, elas já estão com o seguro. Então, todas as motos que eu faço aquisição, eu já mando a nota fiscal para o Renan ou para o Edu. E eles, com a nota fiscal, eles não precisam eu ir tirar a moto, gente. É só mandar a nota fiscal. Já faz a cotação. Eu já sei o preço. E eu já dou ok. E a moto já está no seguro. Então, todas as motos que eu comprei esse ano, antes de eu sair da concessionária, quer ver um exemplo? Eu tenho a Storm 200. A minha Storm 200. Ela já está com o seguro. Já foi feito. É aqui, ó. Modelos Xinerais, Storm 200, EFI, modelo 2024-25. Está tudo certo. Já recebi a minha moto. Eu nem peguei ainda, gente. Então, o Renan, ele já me mandou aqui. Já está no seguro Suhai. O Renan já me mandou esse... O valor, o contrato, tudo certinho, da Suhai. Já está aprovado. E eu nem peguei a moto. Por quê? A minha Storm 200 está na concessionária. Eu estou aguardando o meu patrocinador, que é a Mega Motos, fazer a inauguração. Eu vou estar lá. Vai ter uma espécie de reinauguração da loja, que foi feita a reforma. E ele me pediu para aguardar. Então, eu estou aguardando. A moto está lá. Já está emplacada no meu nome. E já está com seguro. Então, está aqui. O Renan me mandou. Roubo, furto e perda total. Colisão, incêndio e alagamento. Fenômenos da natureza. 100% da FIP. Danos materiais, 50 mil. Danos corporais, 50 mil. Danos morais, 10 mil. Assistência, 24 horas completa. 500 quilômetros de guincho. Reboque após sinistro. Táxi, Uber, retorno a domicílio. Serviço de chaveiro, 24 horas. Troca de pneus, 24 horas. Pone elétrica, mecânica, guarda do veículo sinistro. É esse valor mesmo. 973 reais ano. Na minha Storm 200. E o Renan, ele fez questão de me mandar isso aqui. Para eu mostrar para vocês o quanto está valendo a pena. Inclusive, fazer o seguro da Storm 200. Porque está muito bom. Então, isso você divide em 12 prestações. Saiu 12 parcelas. 12 parcelas. Você divide esses 973 reais em 12 prestações. Com todas essas vantagens. Inclusive, com o guincho. Então, antes de pegar a moto, ela já está com o seguro. Então, essa é a orientação que eu faço a todos vocês. Antes de vocês pegarem a moto na concessionária. Façam seguro. Façam a cotação na BNP. Vocês vão ter, inclusive, todo mundo aqui do canal. Todo mundo. Brasil inteiro. Que a BNP faz seguro para o Brasil todo. Todos vocês vão ter desconto. Vão ter direito ao desconto. Basta falar com o Renan ou o Edu. Que vocês vieram através do canal. Podem fazer. Vocês estão querendo fazer a cotação da moto que vocês querem comprar? Fala com os meninos. Com o time da BNP. Que eles vão fazer a cotação. Vocês vão entender qual que vale mais a pena. Vale sempre a pena. E aí, deixa eu contar um pouco dessa história. Então, essas meninas. Elas poderiam ter sido orientadas pelo vendedor. Ou não. Então, eu não vou culpar o vendedor. Sabe por quê? Eu sei que o professor Duquinho. O professor Leandro. O pai Duquinho. O professor Leandro. Ele não está culpabilizando o vendedor. Mas eu preciso deixar claro para vocês. Que em muitos casos, os vendedores tentam. Tentam passar um consórcio. Tentam passar um seguro. Tentam passar. Sempre empurrar essas coisas. E, inclusive, o seguro. Porque, pensem o seguinte. O vendedor, ele ganha. Cada vez que ele embute o seguro, o consórcio. Ele está ganhando uma comissão. Então, o vendedor. Geralmente, o vendedor. Quando ele vende a moto. Ele tenta embutir o seguro. Porque é bom para ele. Então, por isso que eu já enxergo que o vendedor. Ele, de longe, ele não tentou convencer as moças. Que eu falo com todo respeito. Não estou culpabilizando as vítimas. Muito pelo contrário. Sinto muito por elas terem perdido a moto. É uma situação deplorável. As meninas passarem por essa situação. E de insegurança pública. É deplorável. Mas, geralmente. E eu não estou culpabilizando as meninas. Mas, geralmente, é o cliente que opta em não fazer o seguro. Essa situação, eu acredito que o vendedor tentou colocar o seguro. Até porque ele ia ganhar mais comissão. E, provavelmente, as meninas não quiseram. E aí aconteceu essa fatalidade. E aqui, eu achei a matéria do G1. Do Rio de Janeiro. Irmãs saem com moto zero quilômetro de concessionária. E são roubadas dez minutos depois. Irmãs só conseguiram comemorar em um vídeo no ato da compra. O veículo custou R$ 34 mil, com entrada de R$ 10 mil. Mas, agora, as irmãs estão no prejuízo. Pois, o veículo não estava no seguro. É. Aqui está dizendo. Por Adriana Rezende. Bom dia, Rio. 30 de setembro de 2024. É. Aí, aqui, está dizendo que não tem seguro. Duas irmãs conseguiram comprar a primeira moto zero quilômetro em uma concessionária em Santa Cruz, na Zona Oeste. Mas, o sonho durou pouco. Porque, dez minutos após saírem da concessionária, elas foram roubadas. A moto custou R$ 34 mil. As irmãs deram a entrada de R$ 10 mil. E, agora, estão no prejuízo. Pois, o veículo não estava no seguro. Abre aspas. A gente rala muito para conseguir conquistar um bem. E, aí, ser levado em dez minutos é muito triste. Fecha aspas. Disse uma das irmãs, né? A outra irmã contou que trabalha durante a semana em uma banca de jornal. Puxa, que dó, cara. Nos fins de semana, fazia trabalho extra com a moto para conseguir pagar as prestações. Que dó. O caso foi registrado pela delegacia 13ª de Santa Cruz. A polícia civil informou que buscas estão sendo realizadas para identificar os autores do crime. E, aí, é o seguinte, gente. Como eu falei, não acredito que o vendedor não tenha tentado vender a moto com o seguro. Porque, geralmente, os vendedores ganham comissão. Se vende o seguro, se embute o seguro na parcela, se vende a moto com o seguro, eles ganham comissão. Assim como eles ganham comissão vendendo o consórcio. Então, não faz muito sentido ele não ter ofertado isso para as meninas. E eu não estou culpabilizando as meninas. De forma alguma, elas são vítimas da situação. Mas, acredito que seja uma prática comum, até, de vendedores, dos consultores de venda, de vender o seguro. Então, provavelmente, isso ocorre muito nas vendas de veículos e de motos. As pessoas optam em tirar o veículo da concessionária sem antes ter fechado o seguro. Que é uma coisa que eu não recomendo. Façam como eu sempre recomendo aqui, como eu pratico. Façam o seguro antes de retirar a moto. Em hipótese alguma, retirem a moto da concessionária sem placa e sem seguro. Não façam isso. Porque rodar de moto sem placa, isso cresce o olho do dono da moto. Que não é você. Eu já disse que aqui no Brasil a gente tem o usufruto da moto. Porque o dono leva. Então, cresce mais o olho. Você ficar circulando de moto sem placa, isso é um chamariz do baralho. Pra galera, dos amigos, do alheio. Eu nunca faço isso. Outra coisa que eu também não faço. Sair com a moto com os plásticos. Você tá doido? Tiro tudo, cara. Tiro tudo. Plástico, azorra. Carro que eu compro, novo. Tiro tudo. Não quero que ninguém veja que o carro é novo, que a moto é nova. Você tá doido. E eu quero deixar a pessoa entendendo que aquilo é uma moto normal mesmo. Com placa, com tudo certo. E eu nunca, em hipótese alguma, eu tiro um veículo da concessionária sem que esteja com seguro. Então, eu sempre contrato o seguro da BNP antes. Façam como eu faço. Tá com a nota fiscal. Recebeu a nota fiscal. Manda pro Renan. Manda pro Edu. Eles já vão fazer a cotação. É rápido. Como eu fiz da minha Storm. Como eu disse. Não peguei Storm ainda. Devo pegar agora. Semana que vem. Até a semana que vem. Deve estar pegando a Storm. Mas ela já tá no seguro. Já está assegurada pela BNP. Surrai. Tá bom? Façam isso. Entrem em contato com o Renan. Com o Edu da BNP. Atendem o Brasil inteiro. Vocês vão ter desconto aqui do canal. Desconto de inscrito, de inscrita. Façam. E se vocês estiverem com dúvida da moto. Eles vão dar o suporte de qual moto vale a pena. De acordo com o valor do seguro. E atendimento é personalizado. São pessoas que vão atendê-los. Não tem robô. Não tem site com robô. Nada disso. São pessoas. Tá bom? Façam isso. Não deem nenhum tipo de oportunidade para os amigos do alheio levar o fruto do seu trabalho. E eu lamento muito pelas meninas que tiveram essa situação. Espero que consigam recuperar a moto. É muito triste essa situação. E exatamente como o Gustavo Anjo está dizendo aqui no chat. Caso precise ativar o seguro, o pessoal da BNP ajuda em tudo, tio. Sim, Gustavo. Eu já precisei acionar o seguro esse ano duas vezes. No carro da minha esposa. No carro da minha esposa uma vez. E na minha Interceptor que faltou a bateria. Eu estava gravando e acabou a bateria e eu acionei o Renan. O Renan resolveu em 30 minutos. Chegou o guincho. Levei lá para a oficina e resolveu. E a minha esposa também teve todo o suporte no carro dela. Então vocês vão ter atendimento com pessoas. Não é robô, gente. Você não vai ligar e vai ter um robô. Vão ter pessoas que vão dar apoio. E vocês podem também ligar diretamente para a própria operadora. A BNP que é uma corretora. Então ela faz esse atendimento personalizado para vocês. Dando todo o suporte, orientação. Porque eu sei que tem pessoas que acabam ficando nervosas na situação na hora. A BNP está lá para intermediar. Mas o ideal é você entrar em contato com a operadora de seguro. Mas a corretora faz um trabalho além. A BNP faz um trabalho além. De acolhê-los nesse momento de... A gente fica um pouco atordoado quando ocorre um sinistro. Então é por isso que eu recomendo. Faça uma BNP. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.